Fala aí pessoal, tranquilo, como é que vocês estão? Tão de boas, tão tranquilo, tão suave. Então galera, é o seguinte mano, como vocês já sabem, já tem como conseguir a coroa né véi, já tem como conseguir a coroa normal e muito em breve vai tá liberando mais 5 mil pessoas pra tá pegando a versão dourada né, da coroa. A missão final já tá liberada aqui no evento de Terri Beberos e tals. E eu tive uma ideia galera, mano, muita gente tá vindo no meu PV querendo que eu pegue né mano, a coroa. E vocês sabem que é complicado pegar essa coroa né mano, não é tão simples mano, sem contar que a missão é muito grande, literalmente muito grande. Eu teria que gastar o meu tempo pegando os itens pra vocês, podendo ser que eu podia fazer outras coisas tá ligado. Então eu pensei o seguinte mano, pra me ajudar e pra ajudar vocês eu tive uma ideia mano, que muita gente com certeza acha que não deve concordar, mas eu vou explicar pra você a ideia beleza. Muita gente veio no meu PV e falou XP, pega a coroa pra mim e tals, aí eu pensei mano, eu vou pegar, mas eu vou pegar se você pagar mano. Beleza, então eu tô gravando esse vídeo aqui galera, se você quer que eu pegue a coroa pra você, eu tô cobrando 1429 Robux, isso é com taxa beleza. Eu vou tá ganhando mil Robux mano. Esses Robux vai ser investimento pro canal e pro grupo aqui, como vocês já sabem, aqui no meu grupo do Discord eu sempre faço sorteio mano. E tem sorteio de vários tipos, tem sorteio level 1, que é sorteio de Robux, né, todo mundo que é level 1 consegue tá participando do sorteio de Robux. Tem sorteio level 10, o de level 10 eu vou tá sorteando qualquer coisa no Roblox, por exemplo, se eu tiver alguma coisa no Diablo aí com sorteio, entendeu, é sorteio dentro dos jogos. Se eu tiver algum pet exclusivo no pet simulator, sorteio, então esse é o sorteio level 10. Qualquer coisa dentro de jogos que eu tiver, eu posso tá dando pra vocês. Sorteio level 20 mano, eu dou basicamente toy codes, essas paradas tá ligado mano, aqui tudo explica mano. Beleza, aí tem level 30 aqui, que é sorteio de nitros e tal, então basicamente galera, pra eu pegar a coroa pra você, você teria que pagar pra mim ou 10 reais no Pix ou 1429 Robux. Isso seria um investimento pra mim, beleza, e ia me ajudar, pô eu tá te ajudando, por que galera? Pegar de graça não dá velho, não dá porque a missão é muito demorado. Pra pegar galera, pra cada pessoa eu ia levar mais de 1 hora, entendeu, porque quem tá tentando fazer o evento sabe como é difícil mano. Pra mim galera, pra mim trava muito. Imagina pra vocês aí mano, então eu entendo como é mano, essa questão do lag mano, trava realmente bastante. Então, pô, eu teria que tirar o meu tempo pra tentar pegar os itens pra vocês e fazer isso de graça não dá galera, infelizmente não dá. Se fosse muito, muito fácil eu até fazia uma live aí tentando ajudar vocês, mas como é muita, muita gente tentando mano, pedindo pra mim pegar né mano. Tipo, eu sou só um mano, não dá velho, vou pegar pra todo mundo e não dá pra ser de graça galera, não dá, infelizmente não dá mano. Então, essa é a única forma que eu tentei descobrir assim, pra tentar ajudar vocês mano, entendeu. Infelizmente, não vai ter como ajudar todo mundo, mas quem for pagar aí eu ajudo mano, entendeu. Eu não tô sendo aqui ganancioso dessas paradas não galera, porque eu tô pensando no futuro em questão de investimento aqui no canal, pô. Os Robux que eu conseguir, pô, vai tá ajudando demais eu tô investindo aqui no canal, vocês não tão ligado mano. Vocês sabem que eu perdi minha conta, eu perdi tudo, perdi muitos Robux, perdi literalmente tudo, tô recomeçando do zero. Então, esses Robux iriam ajudar demais, tá ligado mano, eu tô investindo aqui nos vídeos. Porque a partir de janeiro mano, eu tava pensando em fazer um estilo de vídeo totalmente diferente. Um estilo de vídeo muito mais editado, um estilo de vídeo realmente top e diferenciado das outras pessoas. Mas teve esse evento da RB Battles, então atrasou um pouco e eu vou começar agora de fevereiro. Fazer só o vídeo editado, esses vídeos mais bem elaborado e vídeo realmente muito top em relação a itens e eventos mano. Que nem eu falei em dezembro e eu vou cumprir mano, essas metas mano, tá ligado? Então é isso mano, não sei se vocês entenderam, mas é isso, eu vou tentar ajudar vocês, beleza, a pegar a coroa. Mas vai ser esses os preços mano. Se você tá interessado, eu vou tá deixando na descrição o meu Discord, beleza? Você vem aqui no meu PV, eu tô sempre olhando aqui. Já tem duas pessoas que eu vou tá pegando galera, tem duas pessoas que eu vou tá pegando. Vai ser o Galpia né, já tô aqui na conta dele, vou tá pegando aqui. Tem o Galpia e tem o Biedai, o Galpia ele pagou em relação ao Rubux né, foi 1429 Rubux. E o Biedai ele vai pagar pelo Pix mano, os 10 reais, beleza? Aí eu vou tá pegando pelos dois. Lembrando mano, que eu só vou pegar pra galera que tem os itens mano. Porque eu também não tenho como fazer tudo pra vocês mano. Só a missão final já demora, imagina ter que fazer isso tudo aqui. Pegar os itens, ativar, pegar tudo isso aqui, então não dá. Eu só pego pra aquelas pessoas que tá tudo isso aqui, beleza? Que tem os itens, o do Russo, da Sabrina, do Digê Monopólio e tem os três ativados né, tem os bits, tem tudo isso aqui. Isso aqui é da missão velho, pra completar a missão final. Se você tem tudo isso, eu consigo pegar pra você mano, beleza? Tamo junto e é nóis aí galera. Tá Amanda. E aí E aí E aí